Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos juntos para mais uma videoaula. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar um modo mais simples de aprender a predicação verbal. Esse é um tema muito importante para a análise sintática. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre os termos essenciais da oração, em algum lugar aqui da tela vai aparecer um card. Nesse card você clica e aí terá acesso a uma aula sobre os termos essenciais da oração, os conceitos básicos de análise sintática, tá legal? Agora, se você não tem nenhuma dúvida, não se esqueça já de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque as notificações te avisam quando vídeos novos entrarem aqui no nosso canal, tá legal? Então, estamos juntos? Vamos começar! Muito bem, pessoal. Então, predicação verbal. Mas que nome é esse, hein? Predicação verbal nada mais é do que o estudo do verbo, é a sintaxe do verbo, é perceber que é desse verbo que emanam, vou falar bonito para mostrar que eu sou professor em português, que emanam as funções sintáticas. O verbo tem um nome bonito chamado de predicador, e ele seleciona argumentos internos e externos a ele. Traduzindo isso, um verbo, ele precisa lá do seu sujeito, ele precisa, às vezes, de um complemento, às vezes, não precisa de complemento nenhum, às vezes, ele serve para ligar, né? A função dele é ligar uma característica ao sujeito, tudo isso é o estudo da predicação verbal. Então, pessoal, essas siglas que aparecem aí na tela, olha, VTD, VTI, VTDI, VI, VL, nada mais são do que formas reduzidas para que nós não fiquemos falando toda hora o nome completo dos verbos, tudo bem? Mas, para entender, de fato, de uma maneira mais simples, nós vamos ver frases. Olha a primeira frase. Ano de Copa do Mundo, Seleção, Neymar, etc. Muito bem. A seleção brasileira quer. O verbo é o querer, está aí na nossa tela, né? Quer. Ué, mas fora de um contexto, quando eu tenho essa frase, eu fico pensando, automaticamente vem à minha mente. A seleção brasileira quer o quê? Se eu percebi que esse verbo sozinho não transmite a mensagem, eu já percebi que esse verbo precisa de um complemento. Olha lá. O título mundial. Pronto. A seleção brasileira quer o título mundial. Agora, eu tenho o verbo e o seu complemento. Esse verbo que precisa de um complemento, nós chamamos de verbo transitivo. Percebeu? Muito bem, pessoal. Vem aqui comigo agora. Vamos a um segundo exemplo. Mas preste muita atenção, hein? Antes de ler o exemplo, eu quero sugerir que você faça anotações. Abra aí uma aba do Word, no bloco de notas, ou o seu caderno, no seu celular, tablet, você que sabe. Mas é importante assistir a qualquer videoaula, anotando, prestando muita atenção. Vamos na tela. Doutor Estranho gosta. Bom, Doutor Estranho, o filme já esteve aí em cartaz por algum tempo, não é verdade? Doutor Estranho é aquele que fica lá fazendo os negócios, abrindo portais, etc. Automaticamente, vem na mente, gosta de quê? Gosta de quem? Ah, o Doutor Estranho gosta de comida japonesa. Então, de comida japonesa, complementou o sentido do verbo gostar. O verbo gostar é um verbo que precisa de complemento, por isso nós chamamos de verbo transitivo. Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Ok? Fica com isso guardado na sua cabeça. Vamos adiante. O aluno ofereceu. Ué, o aluno ofereceu? Mas quem oferece, oferece alguma coisa, né? E essa coisa é oferecida a alguém. Percebeu o pensamento? Então, olha lá. O aluno ofereceu um presente ao professor. Eu me lembro, por exemplo, do Chaves, né? Quando vai lá levar a maçã, comida para o professor Girafales. Ou ainda o Nhonho, que leva a Milancy, e assim por diante. O aluno ofereceu alguma coisa, um presente. A alguém? Bem, ao professor. Então, mais um exemplo de verbo transitivo. Qual a diferença para os outros dois, hein? Nesse exemplo aí, na sua tela, o aluno ofereceu um presente ao professor. Nós temos um verbo transitivo, que agora precisou de dois complementos. Ok, pessoal? Vamos continuar. Bing Boing morreu. Você pode ficar pensando, ué, Bing Boing? O que é isso, né? Para quem gosta de animações, vai se lembrar que foi um momento muito triste lá do filme Divertidamente, quando o Bing Boing, que era o amigo imaginário da protagonista, ele se sacrifica lá no abismo do esquecimento, para poder salvar, resgatar a alegria, né? De fato, é um momento muito triste. Percebam que esse verbo, morreu, transmite totalmente a mensagem que quer ser transmitida. Então, não preciso de um complemento. Eu poderia até dizer, olha, o Bing Bong morreu heroicamente, um herói. Mas, isso é necessário? Isso complementa o sentido do verbo? Não. O verbo, por si só, transmite a mensagem. Percebeu isso? É isso que nós chamamos de verbo intransitivo. Olha, nós estamos indo bem devagar. Nós vimos, então, a diferença do verbo transitivo para o verbo intransitivo. Ok? Verbo transitivo precisa de complemento, o verbo intransitivo não precisa. Agora, nós vamos aprofundar sobre isso. O verbo transitivo, ele pode ter três tipos. Então, olha o exemplo anterior, né? Ou melhor, o primeiro exemplo. Vamos voltar no primeiro exemplo, acho que vale a pena. A seleção brasileira quer o título mundial. Nesse exemplo, eu tive o complemento do verbo sem o auxílio de uma preposição. Logo, eu tenho um verbo transitivo que é ligado diretamente ao verbo. Olha que explicação 3D. Aqui na minha mão eu tenho um controle, né? Que eu passo aqui o material. Essa minha primeira mão, vamos chamar de verbo. É 3D essa explicação, hein? Verbo. Essa minha mão, que está o controle, é o complemento do verbo. Quando eu ligo isso, ó, verbo, complemento do verbo. Liguei. Ué, liguei. Tem alguma coisa interferindo nessa ligação? Não. Percebeu? Então, esse verbo transitivo é um verbo transitivo direto. Já o seu complemento, nós chamamos de objeto direto. Tranquilo isso, né? Vejam aí uma explicação 3D. Agora eu já estou novamente com o controle aqui na minha mão. E voltando à explicação 3D. Doutor estranho gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de comida japonesa. Gosta de comida japonesa. Olha só. Minhas mãos não estão ligadas diretamente. Há aí a presença do controle, nesse caso, que faz com que essa ligação seja indireta. Percebeu? É o mesmo esquema. Quando eu digo que alguém gosta, gosta de alguma coisa, de alguém, sempre haverá esse D para ligar. Essa palavra que serve para ligar, nós chamamos de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Depois você anota aí. Essas são as preposições, chamadas de preposições essenciais. E elas ajudam a introduzir o objeto indireto, que é o nome que nós damos, para esse D comida japonesa, que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Bom, se você entendeu esses dois, certamente você entenderá esse terceiro. O aluno ofereceu um presente ao professor, oferece alguma coisa, objeto direto, a alguém, ao professor, e se há uma preposição, objeto indireto. Então, esse verbo que precisa de dois complementos, chamamos de verbo transitivo, direto e indireto. Alguns autores chamam também de verbo bitransitivo. Ok, até aqui, né, pessoal? No bing-pong morreu, tá mais tranquilo. Morreu, acabou. Ah, mas morreu atropelado, morreu o herói, morreu... Não importa, mas morreu. Percebeu? Então, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Se aparecer alguma coisa que parece complemento, geralmente é um adjunto adverbial. Entendido tudo isso, vamos ao campo do futebol novamente. Olha aí, o CR7, o cara do CIL, etc. Bem, Cristiano Ronaldo é. Você pode complementar do jeito que você quiser, não há problema. Mas a gente que gosta dele, a gente que prefere o Messi, etc. Mas, aqui nós temos um verbo que não pede um complemento. Você vai dizer, ué, mas quando eu digo Cristiano Ronaldo é, eu vou perguntar, mas é o quê? Ok, mas quando eu digo o que ele é, na verdade, não importa o verbo em si, mas o que eu vou dizer sobre ele. Olha lá, um excelente jogador de futebol. Quando eu digo isso, isso é uma característica do Cristiano Ronaldo, do CR7. A essa característica nós chamamos de predicativo. Como o Cristiano Ronaldo é o sujeito, isso é um predicativo do sujeito. E o verbo? Só serviu para ligar. Verbo de ligação. Tudo bem, gente? Então, aí na tela já está aparecendo uma breve explicação sobre tudo isso que eu disse até agora no nosso vídeo. Você pode tirar um print. Se quiser, ainda pode me marcar lá no arroba prof.julioemanuel, tá bom? Então, olha o print. Print, 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 isso, muito bem. Vamos adiante. Agora vamos com alguns outros exemplos. Olha lá, hein? Gru ama pizza. Nós temos o Gru lá, aquele personagem do Guardiães da Galáxia, não é isso? Aquela arvorezinha bonitinha e tal. Bom, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Nesse caso, alguma coisa, pizza lá, gostosa e tal. Então, ama verbo transitivo, verbo transitivo direto, porque esse complemento vem sem uma preposição. Beleza? Vamos ao segundo exemplo. A gente já tinha visto lá o Doutor Estranho no mundo do filme ainda. Agnes acredita em unicórnios. Para quem não lembra, a Agnes é aquela personagem bonitinha, do meu malvado favorito, né? A filhinha mais nova do Gru. Ela, de fato, acredita em unicórnios no filme, né? Então, quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Quando eu digo que acredita em unicórnios, acreditar é o verbo transitivo, porque precisa de complemento. Transitivo indireto, porque esse complemento vem introduzido por preposição. Quem é a preposição? O em. Uma dica um pouco mais simples, então, para obedecer o título do nosso vídeo, né? Quando eu percebo que o verbo precisa de um complemento, e esse complemento já vem introduzido por uma palavra, por exemplo, acredita em, gosta de, essas palavras geralmente são preposições. Ok? Vamos lá ao VTDI. Harry Potter. Harry Potter agradeceu as dicas à Hermione. Então, o verbo agradecer, quem agradece, agradece alguma coisa. Agradecer o quê? As dicas. Ora, as dicas, então, é o objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. A Hermione é o objeto indireto, porque aí nós temos o objeto introduzido por uma preposição, que é esse A, que nesse caso aparece com o acento indicador de crase, que é o acento grave. Muito bem, esse verbo, VTDI, também é chamado de verbo bitransitivo. Big Bong morreu heroicamente, já vimos, né? Cheguei à casa para assistir a Julian Prime e Júlio Flix. Você pode, então, maratonar aí os vídeos, de repente, ou maratonar lá os destaques do Instagram, roupa próprio Júlio Emanuel, muito bem. Então, são neologismos, claro, mas não existe, calma, neologismo. Cheguei, quando eu digo cheguei, acabou. Aí você vai dizer, não, como assim cheguei, acabou? Quem chega, chega em algum lugar, você vai dizer assim, calma, não é cheguei em. Aguarda que nós teremos aí, já foi pedido, né? Um vídeo sobre regência verbal. Nós teremos, provavelmente, esse mês ainda, um vídeo que explica sobre isso. Então, aguarda que vai chegar lá. Mas, vamos falar só sobre a predicação do cheguei? Quem chega, chega. Acabou. Se eu chego em algum lugar, que no caso nem é em, é há algum lugar, isso é o adjunto adverbial. Então, esse verbo não precisa de complemento. Esse verbo é um verbo intransitivo. Tudo bem, pessoal? Por fim, ainda andam preocupados com o coronavírus? O verbo agora é o andam. Aí você vai pensar, ué, mas aí agora o professor, né, explicou mal, porque verbo andar, ó, aqui, ó, vou andar. Verbo andar é isso aqui. É isso? É esse sentido do verbo andar aqui? Não. Esse verbo andar, aí, ainda andam preocupados, quer dizer, que eles ainda estão preocupados, né? De modo que não tem como eu classificar como um verbo de ação. Ok, pessoal? Logo, esse verbo está servindo para ligar preocupados, que é a característica de quem? Das pessoas, né? Então, esse preocupados é característica do sujeito, daqueles que andam, né? Porque aqueles que estão preocupados. Sendo assim, preocupados. Predicativo do sujeito andam. Verbo de ligação. Bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham entendido. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, reclamações? Qualquer coisa, podem me procurar pela arroba Prof. Julio Emanuel, deixar os comentários aqui no YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Foi um prazer inenarrável revelos. Até a próxima, um abraço virtual e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri